Bom dia, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre mucosite ou manejo de mucosite de úlceras no trato digestivo durante o tratamento oncológico. Muitos de vocês que se submetem a tratamentos como a quimioterapia, radioterapia, infelizmente acabam lidando com esse sintoma, tá bom? Então, úlceras feridas na boca e no trato digestivo, tá bom? Primeiro, por que que isso acontece? Por que que muitos de vocês experimentam ter que passar por esse tipo de sintoma? Bom, as células das mucosas do trato digestivo são células que têm um curto prazo de vida. São células que estão em constante replicação, constante regeneração. Elas são criadas. fazem sua função e morrem em poucos dias, tá bom? Esse é o processo natural delas. E a quimioterapia faz o que? A quimioterapia, ela trata aquelas células que estão em constante replicação igual às células cancerígenas. Infelizmente, outras células do nosso corpo também possuem uma rápida replicação, incluindo as células das mucosas, tá bom? Então, essas células recebem toxicidade do tratamento. Elas tentam se regenerar, se replicar, mas ainda estão recebendo essa toxicidade que não deixam elas completarem esse ciclo de regeneração. e é aí que aparecem essas feridas, essas úlceras, tá bom? Essas úlceras doloridas. A gente tem graus, tá? Grau 1, 2, 3 e o mais grave, o grau 4, tá bom? Dói bastante, dói muito, atrapalha a vida do paciente. O paciente não consegue, às vezes, nem se alimentar porque dói muito, sangra, infecciona, tanto uma infecção fúngica, infecção bacteriana, tá bom? Atrapalha a vida do paciente. Então, aqui eu vou falar pra vocês formas holísticas, formas naturais que vocês conseguem complementar seu tratamento convencional, aquilo que seu médico lhe receitou. Então, primeiro vamos falar sobre o método do Dr. McKinney. Gente, o Dr. McKinney, ele é o pai da medicina oncológica natural, tá bom? É um ótimo professor, tenho bastante respeito pelo trabalho dele, tá? Eu vou falar pra vocês o que ele aplica com base científica, tá bom? Primeiro, ele utiliza a S-metilmetionina. S-metilmetionina, não confundam com L-metionina, tá bom? Unicom adenosilmetionina. Esse metilmetionina é um bioativo que é encontrado no repolho, tá bom? É extraído do repolho. E esse bioativo tem mostrado uma eficácia no tratamento de úlceras, não somente do trato digestivo, tá bom? Então, as orientações são utilizar esse suplemento três vezes ao dia e também fazer gargarejo com suco de repolho, tá bom? Suco de repolho e gargarejo a cada quatro horas. Outra técnica também é fazer um chá concentrado de alcaçuz. Gente, se vocês não ouviram ainda falar sobre alcaçuz, é uma planta com vários benefícios, tá? A dica é fazer um chá bem concentrado, congelar em cubos e você ir utilizando, deixar derreter na sua boca durante o dia, tá bom? Ingerir o líquido também. É uma forma eficaz também com vários estudos falando sobre suas propriedades, tá bom? Essas são as duas dicas do Dr. McKinney. E agora eu vou falar pra vocês sobre outros componentes naturais. Acha aqui o estudo, né? Eu queria ler pra vocês esse estudo. É uma lista completa de todos os componentes naturais que foram utilizados para o tratamento de mucosite, tá bom? O primeiro, gente, é o mais comum, é o mel, tá bom? O mel. Olha o que eu tenho aqui. Eu vou ler pra vocês o resultado de três estudos, tá? Eu tô aqui no meu computador lendo. Ok, o primeiro estudo diz que houve redução significativa na frequência de mucosite. Esse aqui foi utilizado dessa forma. Foi espalhado uma camada de mel na boca e o paciente deixa derreter e vai ingerindo, tá bom? Outro estudo diz assim, redução significativa da mucosite grau 4, gente, igual a 4 é o grau máximo e também houve uma redução de síndrome de infecções fúngicas e tanto síndrome de infecções bacterianas. Outro estudo, redução significativa nas escalas de mucosite. Então, se você estava com uma escala 3, você pode utilizar o mel e ter um resultado abaixar de grau de severidade, tá bom? Agora, próximo... Aqui também achei um estudo interessante pra vocês. Pacientes que utilizaram uma pasta de mel com café e espalharam na mucosa oral, tiveram... Vou ler aqui o estudo... Aqueles que utilizaram uma pasta de café com mel tiveram melhores resultados no manejo da mucosite comparado com aqueles que utilizaram somente mel e somente... Outro grupo utilizou somente uma pomada à base de corticosteroides, tá bom? Então, aquele grupo com café e mel teve melhores resultados. E a próxima dica é utilizar matricária, que também é uma planta e é utilizada na forma de enxágue bucal, tá? Fazer gargarejo também os resultados foram significativos. Redução significativa na frequência de mucosite e teve um estudo que houve resolução do caso, 100% do caso tratado. E é isso, gente. Temos também outras dicas. Gargarejo com aloe vera, com curcuma, tá bom? Eu recomendo fazer a cada 3 horas, se você for escolher esses bioativos. E muitos de vocês me mandaram mensagens no direct falando que vocês utilizam óleo de coco. Vocês utilizam óleo de coco. Então, eu quis pesquisar pra ver se há alguma base científica, se já foi testado para esse fim. Eu vou ler pra vocês aqui também o resultado desse estudo. Esse estudo é 2022, é um dos últimos estudos feitos com óleo de coco. A intervenção da técnica de óleo de coco foi eficaz entre os pacientes com câncer com mucosite oral, tá bom? A técnica testada apresentou resultados significativos para o grupo experimental comparado com aquele grupo que não utilizou o óleo de coco, tá bom? Então, há sim uma base científica. Muitos de vocês mandaram mensagem falando que é maravilhoso. Vocês espalham óleo de coco na boca, na mucosa e deixa derreter e vocês vão engolindo conforme vai derretendo. Vocês vão ingerindo esse óleo de coco, né? E temos esses estudos para confirmar isso que vocês me passaram, tá bom? Então, essas são as dicas que eu tenho pra vocês. Manejar a mucosite, claro, e complementar. Não leva ao lugar daqueles tratamentos que seu médico lê receita, mas sim complementam, tá bom? Muito obrigada, gente. Vou deixar algumas observações, algumas de como achar esses suplementos, como utilizar, tá bom? Na descrição. E não esqueçam, gente, que o guia complementar oncológico já está disponível. O link já está na bio, tá bom? Pra vocês não esqueçam de dar uma olhada. Nele, vocês vão achar mais de 5 vias metabólicas que vocês podem utilizar para tratar, para complementar o seu tratamento, tá bom? Muito obrigada por assistir. Até a próxima.